Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Olá Intercel Intercel acabou de chegar o chip do Inter para você colocar no celular e usar dados poder fazer ligação, fazer o uso da internet através do aplicativo e já vem com a versão nova dos chips, até o nano chip tem é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Opa Leandro, tudo bom? Pessoal aí do Cartões de Crédito, Alta Renda queria agradecer principalmente as dicas do canal e também especial ao Leandro Vieira que essa semana, na segunda-feira, já foi contemplado com ela na King Diners Club, chegou para mim muito obrigado aí, viu? Abraço Gente, como vocês sabem, o Banco Inter lançou o Intercel dentro do Shopping Inter você pode comprar o seu chip de dados escolher o plano que você quer, desde o pré-pago até o pós-pago lá você pode escolher o plano que mais se encaixa ao seu perfil e assim ter os dados da conta Intercel junto ao seu aparelho de celular e ficar mais grudadinho, né? com o seu banco predileto, no caso, o Banco Inter eu vou mostrar para vocês mas antes, eu quero ler para vocês o que está escrito neste envelope que veio nesta carta do Banco Inter Olá, Intercel esse é seu chip Intercel com ele você terá a maior cobertura de rede do Brasil internet sem cortes, benefícios acumulativos e muito mais seu pré-pago já vem com o plano escolhido no momento da compra ative e comece já a aproveitar lembrando que os benefícios do seu plano tem duração de 30 dias ou até você atingir o limite para renovar, basta acessar sua conta no super aplicativo do Banco Inter e fazer uma recarga faça seu número virar Intercel se você quiser fazer a portabilidade do seu número de celular atual para o Inter, você pode é somente você enviar uma mensagem, né? palavra portabilidade para o número 393 e seguir passo a passo o que eles pedem para você assim você fará o seu número de celular da operadora atual transformar na linha de telefone do Inter, Intercel para ativar o chip, é muito simples que ele é pré-pago ensina seu chip, ligue seu aparelho aguarde aparecer a palavra Intercel diz que é asterisco 077 e siga as orientações você precisa do CPF para cadastrar, logicamente, tá bom? então, aqui tem todas as informações como ligue asterisco 077 o telefone da operadora asterisco 221, jogo da velha asterisco 222, jogo da velha asterisco 225, jogo da velha também ou também pode acessar bancointer.com.br barra intercel, tá? e tá aí para vocês a novidade do Banco Inter esse é o chip, né? parece um cartãozinho de crédito, né? bonitinho, né? se o cartão do Banco Inter fosse assim seria lindíssimo, né? branco com laranja ficou muito bonito mesmo, né? o designer dele aqui do chip agora vamos entrar no aplicativo Banco Inter e conhecer os planos do Intercel quando você clica no shopping já de cara aparece essa imagem que vocês estão vendo, né? Inter, até 6 meses de Intercel contrate seu plano até 12 vezes sem juros e receba 7% de cashback na hora, tá? e aí tem, como você quiser os planos diretamente no aplicativo do Inter, tá? vamos conhecer então os planos que nós temos aqui no shopping do Banco Inter Intercel eu falei pós-pago porque você pode comprar durante 12 meses aí no cartão de crédito então, vamos ver aqui a mensalidade Intercel 5 gigabytes 3 meses mais 3 meses grátis de 240 por 120 reais no total 6 vezes de 20 reais sem juros, tá? então, esse é o plano da operadora com 5 giga tá bom? se eu quiser é 9 giga 3 meses mais 3 meses grátis de 300 por 150 em 6 parcelas de 25 reais esse já melhorou um pouquinho 9 gigabytes, tá? se eu quiser uma coisa melhor ainda então, Intercel 15 gigabytes 3 meses mais 3 meses grátis 225 6 parcelas de 37 e 50 sem juros também se eu quiser 5 gigas e 6 meses mais 6 meses grátis ou seja, 12 meses então, ficaria 240 12 parcelas de 20 reais ou seja, por um ano 12 parcelas de 20 reais ficaria esse plano com 5 giga tá? se eu quiser com 9 giga 9 giga por um ano ou seja 6 meses mais 6 meses grátis tá? ficaria então 12 parcelas de 25 reais sem juros tá? com 9 giga se eu quiser com 15 giga que é o máximo que chega aqui então, seria 450 reais tá? 12 parcelas de 37 e 50 você teria 6 meses de conta mais 6 meses grátis ou seja, 12 meses 1 ano né? 450 dividido em 12 parcelas 37 e 50 esse seria a melhor quantidade de gigabytes para o plano tá? se você não quiser esse tem o mais simplesinho então se eu quiser 1 giga e meio tá? e 60 minutos em ligação então 25 reais tá? por mês se eu quiser 100 minutos de ligação e 3 giga tá? de internet 30 reais por mês é recarregável tá? pré-pago se eu quiser 5 giga e ligações ilimitadas então 40 reais por mês tá? se eu quiser 9 gigas e ilimitado as ligações 50 por mês e se eu quiser 15 giga 75 reais por mês e ligações limitadas para qualquer operadora fixo e móvel para qualquer operadora então você vai pagar 75 reais tá bom? que é o pré-pago todo mês tem que pagar esse valor para ativar o plano tá? então esses são os planos do Intercel do Banco Inter Leandro vale a pena fazer isso? ó gente vocês precisam entender qual é a quantidade de giga que você tem hoje tá? no seu aparelho só para você ter uma ideia existem outras operadoras como vocês sabem muito bem e aí você tem que ver se esses planos de dados que o Banco Inter disponibilizou em ligações limitadas para fixo e móvel compensa para você esses são os preços e planos que tem se o seu for mais caro e você achou que o Banco Inter compensa para você você muda e mantém o mesmo número fazendo a portabilidade tá? se você foi um dos primeiros 10 mil clientes do Banco Inter a solicitar o chip do Banco Inter o Intercel então você vai ganhar 10 gigas grátis de internet após ativação do seu chip então se você é um dos 10 mil inscritos que pediu no caso o Intercel você vai ganhar 10 gigas de internet grátis após ativação do chip você receberá o seu bônus em até 48 horas após ativação se você não utilizar todos os dados o bônus será acumulado para o próximo ciclo caso você faça uma recarga até 30 dias a partir da ativação do plano benefício exclusivo para clientes que compraram o chip até o dia 3 do 6 de 2020 caso você ainda não tenha recebido o seu chip físico fique tranquilo ele chegará na sua casa no prazo informado na hora da compra através do código de rastreio será enviado para sua caixa de e-mail então o Banco Inter está informando isso que os clientes que já chegaram na verdade que o banco passou de 10 mil clientes pedindo o chip do Banco Inter ou seja gente o banco acabou de nascer agora já tem mais de 10 mil clientes que compraram o chip do Banco Inter que show parabéns o Banco Inter que começou uma inovação muito legal é o primeiro banco que eu vejo digital a fazer um plano de telefone um plano de telefone com dados móveis para fazer ligação para fixo e móvel diretamente no seu celular trocando o chip pelo Banco Inter e você pode dar a portabilidade do seu número também para o Banco Inter está certo? está aí para vocês a nota referente ao novo produto do Banco Inter Intercel já temos um vídeo no canal falando da novidade esse agora in loco para vocês tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal Banco Inter Intercel vamos para os abraços então quero mandar um abraço hoje para todos aí do Nordeste em peso ligado no nosso canal a galera está em peso aí do Nordeste assistindo a gente aí pedindo esse vídeo aí está aí para vocês tá certo? o pessoal aí da Bahia ligado aqui no nosso canal também o pessoal de Fortaleza Salvador em peso ligado aqui no canal o pessoal aí de Apucarana no Paraná ligados aqui no canal voltando para Bahia Porto Seguro um grande abraço para todos vocês pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus Tchau Tchau